O meu coração é uma bávula de escape Que esquece dos defeitos e valoriza a qualidade A impede a falta de capacidade, é o que motivo fracamente e falta com a verdade Eu me orgulho dos meus erros, já aceito os mais ainda Com eles aprendi as grandes questões da vida Muito sem Deus é pouco, pouco com Deus é muito Quando o Kevin se foi, meu coração ficou de luto Nós não tem medo da competição, valoriza a qualidade e não defeito dos irmãos Então, eu sei que minha maior ostentação Não foi drink importado e sim Jesus dentro do meu coração O meu coração é uma bávula de escape Que esquece dos defeitos e valoriza a qualidade A impede a falta de capacidade, é o que motivo fracamente e falta com a verdade O meu coração é uma bávula de escape Que esquece dos defeitos e valoriza a qualidade A impede a falta de capacidade, é o que motivo fracamente e falta com a verdade Eu me orgulho dos meus erros, já aceito os mais ainda Com eles aprendi as grandes questões da vida Muito sem Deus é pouco, pouco com Deus é muito Quando o Kevin se foi, meu coração ficou de luto Nós não tem medo da competição, valoriza a qualidade e não defeito dos irmãos Então, eu sei que minha maior ostentação Não é o drink importado e sim Jesus dentro do meu coração O coração é uma bávula de escape Que esquece dos defeitos e valoriza a qualidade A impede a falta de capacidade, é o que motivo fracamente e falta com a verdade A impede a falta de capacidade, é o que motivo fracamente e falta com a verdade A impede a falta de capacidade, é o que motivo fracamente e falta com a verdade A impede a falta de capacidade, é o que motivo fracamente e falta com a verdade Legenda por Deus